Eu não quero confessar, eu sei, não quero me entregar tão fácil Mas você chega devagar com esse jeito de me olhar bem fundo E a minha timidez vai embora, eu sei que eu te quero pra mim Não dá pra resistir ao teu amor, você me olha assim, baby eu vou Teus beijos só pra mim e teu sabor, não dá pra resistir, preciso ter o seu amor Nos meus olhos, nos meus sonhos, minha fantasia é ter você Quando você está aqui Quero ouvir! Ei, ei, ei! Deixa meu coração me levar pra você Não quero mais parar Não dá pra resistir ao teu amor, você me olha assim, baby eu vou Teus beijos só pra mim e teu sabor, não dá pra resistir, preciso ter o seu amor O seu amor, o seu amor Eu sei que a força desse amor é pra você, pra mim Não dá pra resistir, preciso ter o seu amor, você me olha assim, baby eu vou Teus beijos só pra mim e teu sabor, não dá pra resistir, preciso ter o seu amor O seu amor, o seu amor, o seu amor, não dá pra resistir, preciso ter o teu amor O seu amor, o seu amor, o seu amor, não dá pra resistir